Melhor arranhar seu do que, sei lá, torre ou parque de diversões Pegar minha hashzinha, minha hash não, minha tweetzinha Ei, qual que é a C-7, velho? Qual que é a arma C-7, eu tenho minha skin pra ela Pô, se eu não fudir, eu não fudir, eu vou Não, não, não tô falando a da Twitch, tô falando em geral Deve ser o Trabucão Tá, meu, chama aí Beleza, deixa eu chamar Não, então só, não pode ser Eu tô usando a pistola Vai se ferrar, pelo amor Ah, beleza, eu já tô com o drone preso Putz, meu drone já tá preso Já comecei a partida bem E o burro, né? E o pior é que É que esse mapa aqui não tem como você soltar o drone depois que você prende ele Vem ver onde eu tô... Ah, peraí Não, não dá não Tá aqui, ó Não dá pra gente sair daqui Ah, sim Não, sim, eu vou pegar quando eu começar Alguém pega isso aqui? Eu pego O que é o Nick? Eu tinha sido na prova Quem tinha que pegar era, sei lá, o capitão Olha lá, o Biel, ele morrosou Uma coisa que não tem gente Que trouxe Que alegria Ué, nem pronto agora Tá, como é que... E aí? Somente lutas, cara No... Agora eu sou o último a escolher Olha lá, o Biel pegou meu personagem O que que quer dar, mãe? Não sei se eu não É uma manhãzinha É uma migrinha Não tem como não Não tem como não E um saco Ó, é que você... Matei Se tu... Daqui a pouco apertar a quadrada É só Caraca, eu tô miado Sua passiva Sua habilidade Que é o L1 E a sua suprema Nice Cara, é que você não viu como eu matei a ela, véi Eu matei no non-scope maluco Que eu não vi o que tava acontecendo Porque eu tava tomando dano, véi Ah Isso aí é junto com tu marcar um local Meu Deus, também Aqui, ó É junto com tu explota Pronto Resolvido O pior que eu tô escutando é ele no eco ainda Eu tô Oxi, saiu alguém da partida e eu não tinha visto Não, o que tava de capitão, né Ah, é o que tava... O que tava de Zofia Sabe quem é bom? Esse God of War Esse cara joga muito É porque... É, necessariamente pra você tá em primeiro Você não tem que ser o melhor Você pode ficar... Só explotando Eu vou dar uma balinha no Ribeiro Nossa, que bala Eu tava de Ibiriba Vocês não vão pegar a marmita, não? Não, não tô falando você Você eu vi que ia pegar Sim Você tá jogando o que, o Henrique? Jagger Se você quiser colocar o Jagger agora Beleza Caraca Dá janelinha aqui Ah, tomei Nômade na janela Não é que você tava Você viu a que eu tava marcando, o Ribeiro? Não, o Ribeiro não viu A do bombe, o Ribeiro Calma aí A que eu tava no bombe Pera aí Se consegue ver onde eu tô caído, o Henrique? O Henrique A Nômade já foi? Eu não sei Eu vi que você matou a Ashe Caraca Caraca, só o Ribeiro que não matou ninguém Putz Nossa Caraca, eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Ah, meu Deus do céu Imbana Imbana tá lá perto do bombe Seu gênio Meu Deus do céu Meu Deus No bombe No bombe Nossa, meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá no outro bombe Tá no outro bombe Atrás, atrás 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 Meu Deus Meu Deus Nossa, eu vou Eu vou clipar isso aqui Ô Ô Henrique Vou Vou